O Parlamento da Áustria elegeu pela primeira vez nesta quinta-feira um presidente de extrema-direita. A escolha de Walter Rosencrantz, de 62 anos, causou indignação na comunidade judaica, que afirmou que foi nomeado um homem que homenageia criminosos nazistas. A presidência, em fim de mandato do parlamento, após a votação em Viena, confirmou que o político recebeu 100 votos de 162 possíveis. Esta eleição ocorre após a vitória histórica do Partido Austríaco da Liberdade nas eleições legislativas do fim de setembro. Rosencrantz foi eleito por voto secreto graças ao apoio de seu partido e dos conservadores do Partido Popular Austríaco. Em um país onde a extrema-direita já não é um tabu, o chanceler cessante Kaunie Hammer justificou a votação com base no costume e na tradição, que concede esse cargo ao vencedor das eleições. Rosencrantz, advogado criminalista e ex-candidato à presidência, pertence desde 1981 ao grupo de extrema-direita Burschenschaft Libertas, que introduziu o parágrafo ariano em 1878, proibindo a integração de judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos membros desse grupo participaram da máquina de extermínio nazista quando a Áustria estava anexada à Alemanha de Adolf Hitler.